Música Oi, essa é saudade em tudo que falo É verificado por essa razão Mas o mal do mínimo, praia do hortense Com o silêncio do meu coração Porque em seu rio, ser tão sem fim Lavou para mim o recordação Em seus personagens, eu vi o Goiân Que é quase na escravo, com tudo e vai ter A grande saudade da fé em meu peito Não tinha outro jeito, se não escrever O meu imersão, pra casa querida Que nunca na vida Não tinha outro jeito, se não escrever Foi assim que eu trago os meus que te amo De sonhos e planos que longe deixei É como o sol novo, e essa amizade E as belas cidades, onde passei Ver aqui em Goiânia, resíduo ainda A moça mais linda, o anjo amém Quiser expressar o meu todo carinho Mas nesse destino, não pode te haver É apenas a moça, o amar no sentido Que vai nesta vida, que vai nesta vida Que vai nesta vida, a gente sofrer Que위 muchos felios, que os anjos levaram brindando a saudade do que ia fluir O que eles collapsed E fora ao porcro de seu ventre E aí